Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já mande esse vídeo pra três pessoas do seu WhatsApp, incluindo a sua vizinha. Essa jornadeira da informação da sua rua, ela não pode ficar mais informada. Ela tem que saber, além da sua vida, a vida dos outros também. Então mande. E pra você que quer melhorar de vida, quer aumentar seus ganhos financeiros, tá vendo que se você continuar assim, não vai mudar nada na sua vida, eu tenho uma dica pra você. Clique aqui no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marketing Digital do Tiago Gomes. Ele faz comunista, vira capitalista, mais rápido que o Lula, virando uma garrafa de pinga. Se você tá em dúvida ainda, clica aqui, dá uma olhada, conhece o curso, e se você gostar, adquire e vai lá ganhadinho. Certamente que sim! Bom, pessoal, vocês devem lembrar de uma história de um senhor muito idoso, que sempre andava com saco, e que normalmente quem acreditava nas histórias dele, não atingiu a maturidade. Vocês lembram dessa história, né? Então, eu não tô falando do Papai Noel, eu estou falando do Dória. Um senhor muito idoso, que anda com saco, só que acoplado, bem apertado na calça, e normalmente quem acredita nele ainda não atingiu a maturidade. Eu acho que agora ficou bem mais claro pra entender, né? É verdade. Então, eu só falei isso pra lembrar que a Anvisa interrompeu os testes da vacina que esse senhor queria comprar da China e obrigar a todos nós a tomarmos. Eles interromperam os testes, alegando um evento adverso grave no voluntário que tomou. Já tem notícia circulando aí, falando que esse voluntário se suicidou e não morreu por causa da vacina, mas ainda estão investigando. Ou seja, você tomar vacina é o mesmo que você lidar com a sua mãe na TPM e muito estressada. Você nunca sabe se sua integridade física vai ser preservada. É muito estranho, né? Porque se o voluntário se suicidou, não teria por que interromper os testes. Mas, vamos aguardar tudo sair direitinho e aí qualquer coisa a gente volta a falar disso. Enquanto isso, comenta a sua opinião a respeito disso tudo. Bom, e agora você vai ver o candidato Levi Fidelis, aquele que falou que órgão escretor não reproduz, e eu discordo dele. Hoje mesmo eu reproduzi uma arte barroca maravilhosa no vaso. Eu parecia realmente um artista hoje. Mas, enfim, é cada um com a sua opinião, né? E agora você vai ver o Levi Fidelis colocando o Boulos na parede. Espera aí, só um instantinho. Alô, pai? Tudo bem? Aqui, você em casa? Vê se a porta tá trancada aí, por favor. Eu não sei porquê. Me deu uma insegurança agora nesse momento aqui. Eu não sei porquê. Foi de repente. Tá bom, qualquer coisa você me liga. Se a fechadura começar a mexer, você me liga urgentemente, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Bom, agora sim. Agora vamos. Então, você vai ver o Levi Fidelis enquadrando, colocando Boulos na parede com perguntas maravilhosas e sensacionais. Vamos ver aqui. Depois eu vou comentar mais. E você também já vai comentando e compartilhando, porque esse vídeo tá muito bom. Bom, eu até pensei em perguntar pro Levi sobre o aerotrem, que eu acho que é um tema de curiosidade. Pergunte então, né? De todos, às vezes de muitos que estão nos assistindo também. Mas acho que não é o caso. Eu vou perguntar pro Levi sobre moradia. O que ele entende bastante. O déficit habitacional é um problema grave na cidade de São Paulo e no país. A população em situação de rua aumentou 60% nos últimos três anos. É um problema crônico. Eu tenho a minha trajetória ligada à luta por moradia popular com muito orgulho. É o que eu fiz nos últimos 20 anos, ao lado do sem-teto. Eu queria saber, Levi, qual é a tua proposta pra moradia popular e pra resolver esse drama de mais de 25 mil pessoas que moram nas ruas na cidade de São Paulo? Dois minutos. Colabouro. Você, recentemente, na Associação Comercial, se pronunciou no seguinte sentido. Democracia é a capacidade de conversar com quem discorda da gente. Interessante. Até parece. Acontece que você, sua trajetória tem sido no sentido inverso. Ou seja, você tem patrocinado ao longo da sua carreira, você se notabilizou, inclusive, pelo fato de ter incentivado a invasão aqui em São Paulo, de pré-destruz. Fala lá, cara! E também agora, nessa fase, nessa nossa campanha, você não tem trazido soluções compatíveis com a sua carreira no tocante que você tem dito. Que carreira! Quanto à habitação. Então, bom, primeiramente, que nem você também me explicasse por que você está usando tanto a verba pública como você tem usado agora. 3 milhões, 435 mil reais. E você se diz, ao lado do sem teto, do sem terra. Pô, caramba! Sem teto? Gasta 3 milhões na campanha? Meu Deus do céu! A questão é que essas faltas de respostas o colocam numa posição diante da sociedade. É difícil, hein? Ipa! Como iremos ter um prefeito invasor de prédios públicos na prefeitura? E você vai ocupar um prédio público mesmo. Você vai imaginar que você está lá, vão chegar aqueles que querem novas moradias e vão lá direto com o prefeito. Como é que você sai dessa, né? Vai ser difícil. Mas eu vou fazer, sim, um zoneamento nas regiões periféricas, uma regularização fundiária e proporcionar que as empresas privadas possam, inclusive, investir essa resposta maciçamente à que proporcione à população carente a possibilidade de terem, sim, com apoio do poder público, da municipalidade, às suas habitações. Vai, tempo! Boulos, tem um minuto para a sua réplica. Devin, você é uma figura folclórica da política brasileira. É de meta diferenciar o cara. Enfim, a sua resposta é digna disso. Mas eu não vou falar para quem está assistindo a gente. Veja, o drama da moradia popular em São Paulo é gravíssimo. Sim. E ao mesmo tempo que nós temos 25 mil pessoas morando nas ruas, muitas vezes sendo humilhadas, passando todo tipo de necessidade, nós temos milhares de imóveis abandonados em situação ilegal, que não cumprem função social, que devem mais imposto do que o valor do próprio imóvel. Ah, e tem que tirar dos outros. O que nós vamos fazer é aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo, se os governos não tivessem compromisso com a especulação imobiliária, com empreiteiras, que muitas vezes financiam suas campanhas eleitorais. O que nós vamos fazer é desapropriar esses imóveis, requalificá-los, reformá-los e transformá-los em moradia popular. Isso é essencial. E o trabalho? O meu governo não é a empreiteira que vai mandar, não é a especulação imobiliária que vai mandar. Nós vamos garantir casa para aqueles que mais precisam. Um minuto para a sua réplica, Levi. Lobo impede de cordeiro uma vez mais. Imagine, amigo, você de São Paulo. Muniz, ter na prefeitura o ardiloso Boulos. Meu Deus. Que exatamente invadiu os pédios públicos. Que promove a balbúrdia. Que irônico, não é? Que promove, lamentavelmente, a anarquia. É, bravo. Está certo, Boulos. Você nem deveria se candidatar. Você deveria estar, uma hora dessa, inclusive, em situações que muitos já estão lá, como Lula, Palofi, Palofi e tantos outros. Seria o momento, realmente, você fazer o meu apoio. Só na cara mesmo. E dizer que você vai ser um prefeito de toda São Paulo. E não apenas aqueles que invadem terra. Exatamente. Deveria ser esse momento você dizer, vou reduzir, por exemplo, o IPTU. Vou fazer o que? As áreas mais pobres? Posso pagar o IPTU menor? Exatamente. Não é? Assim, eu tenho certeza absoluta, seria o verdadeiro Boulos que se esperava. E não o invasor de prédios públicos na prefeitura de São Paulo. Muito bom. Essa foi boa. Essa foi boa. Olha, eu vou te falar. Foi a primeira vez que eu vi o Leôncio do Pica-Pau dar uma cacada no Brutus do Papai. É uma coisa inacreditável. E é o que o Levi Fidelis falou, rebatendo Boulos. Você não tem que desapropriar o que é de uma pessoa pra dar pra outra pessoa que não tem. Na minha visão, você tem que fazer o quê? Você tem que gerar oportunidade pra essa pessoa que não tem casa. Você tem que gerar emprego pra essa pessoa ter uma renda, pra ela poder ter uma casa. E aí sim, ela vai ter dignidade. E não ficar queimando pneu na rua. Porque é aquele negócio, né? Se fogo ajudasse a vida de alguém, um monte de gente com fogo no rabo ia estar com a vida feita. Mas a gente sabe que não é por aí. E outra coisa. O cara que está devendo IPTU, outra pessoa não pode simplesmente pegar o imóvel dele e dar pra outra pessoa. Essa pessoa tem que dar uma oportunidade pra ele pra ele poder quitar esse IPTU. Até porque esse imóvel que você está tirando dessa pessoa, às vezes pode virar uma empresa que vai ajudar o cara que está na rua. O que o pessoal de esquerda tem que entender é que o que gera riqueza é o trabalho. Não é o assistencialismo social, o programa social. Até porque com o nosso trabalho, com o dinheiro dos nossos impostos, que dá pra gerar o assistencialismo social. Agora, um anda com o outro. O assistencialismo social, os programas sociais, eles têm que andar junto com essa pessoa mais humilde pra levá-la até o trabalho. E aí sim, ela tem independência financeira dela e ela largar esse assistencialismo social. Só que esse pessoal de esquerda não entende. Quer dizer, até entende. Só que eles dão uma que não entende. O que tira a pessoa da miséria não é o programa social. É o trabalho. É o trabalho que vai dar liberdade financeira pra pessoa. É você ensinar a pessoa a como pescar. E não você dar o peixe pra essa pessoa. Então, eu acho que ficou bem explicado, né? O que tira a pessoa da miséria é o trabalho. E não pular o burro da casa dos outros. Até porque o da minha casa tem cachorro e pode ficar sem perna. Então, foi apenas uma dica. É só isso que eu tenho pra falar. Bom, comenta aí o que você achou desse enquadro que o Levi Fidelis deu no bolo. Se você não achou nada, comenta pra poder engajar. Deixe seu like que é muito importante. E compartilhe o vídeo pra gente estourar a bolha do YouTube. Assista o vídeo anterior a esse. Tenho certeza que você vai se informar, vai se divertir e vai rir bastante. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo.